O que aconteceu com as luzes aqui? Pega a lanterna grande, checa o lado norte. Coloca as mãos no volante! Algum problema pra se relacionar com as pessoas? Não, não consigo nem explicar o que eu vi. Eu vou recomendar que volte ao trabalho, tá bom? Ô cara, isso aqui é uma loja de bairro. A gente não vai sair daqui. De joelhos, mão na cabeça. Acho que eu tô brincando? 18 Adão 7, Código 2, solicitando report. Procedam com cancela. Merda! Agora a gente é sua. Não faz sentido. Eles acharam os caras. Esquece esse assunto. Preciso de você. Dentro ou fora. Essas coisas que estão acontecendo têm um significado. Tem alguém aqui. Não faz sentido. E até... A gente tem uma am�otor. below o seatsаго ou fora. E aí... Agora por aí... Música... Obrigado.